E agora à noite, a polícia encontrou o carro usado no assassinato do corretor. O veículo foi queimado na Estrada da Alegria. Mais informações com o repórter Nathan Souza, que está lá no local. Boa noite, Nathan. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Cidade Verde. O veículo foi encontrado em uma estrada vicinal, aqui nas proximidades da estrada que dá acesso ao povoado Alegria, completamente carbonizado. Os ocupantes e o condutor desse veículo não foram localizados por populares que passaram aqui nas proximidades. Equipes do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, estiveram no local, acompanhados também de peritos da Polícia Civil e também de policiais militares para realizar os primeiros procedimentos. Nós vamos conversar rapidamente com o perito criminal Pericles Avelino, esteve aqui no local. Quais são as primeiras informações? Boa noite. Boa noite. Estávamos fazendo a perícia junto com o pessoal da DHPP no local de homicídio, quando recebemos a notícia crimes de que tinha um veículo incendiado na Estrada da Alegria. Ao chegar aqui, a gente constou um veículo completamente incendiado, incêndio total, flash over, na qual ainda foi possível identificar as logomarcas e a placa do veículo. Ok. As investigações devem continuar a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Cláudia. Obrigada, Nathan Souza. Terrível, né?